A DJ LEÃO ORIGINAL É O BRABO DA PUTARIÊ NÃO MÁMÁ 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 NÃO MÁM Te quer ver o bicham mundo de sa... Eu vou lhe dar o bicham mundo de sa... Não pode... Pode mentir... Não pode... Não pode... Pode mentir... Não pode... Pode mentir... F.O.K.E.N.U.T. Fala, Fala, Fala DJ Leon original, é o brabo da putaria Amém.